Com a missão de reconectar o ecossistema da moda, o RS Moda reúne empresários, designers e entusiastas da moda. E você confere tudo isso aqui no Fashion TV News. O sindicato tem essa intenção de trazer mais força para a indústria regional aqui do Rio Grande do Sul. E com esse motivo se fortificou o RS Moda. Já existe há muitos anos, mas esse ano especialmente a gente aumentou mais, fez um evento muito maior junto com o Inspira Mais. A gente tentou ligar os dois elos, o elo calçadista com o elo da indústria do vestuário, para colocar a moda, que tudo se fala em moda, juntos, os dois segmentos. E realmente foi um sucesso. O dia de ontem foi extremamente movimentado. A maioria das empresas aqui tiraram o pedido. Um monte de contatos que certamente vão gerar negócios. O que os fashionistas e os comerciantes podem esperar desse evento? É uma discussão entre o que está acontecendo no momento agora e o que vai acontecer. Toda essa nova visão da sustentabilidade, do recycling, isso é o momento da vez. Então eu acho que essa feira é um momento de repensar sobre a moda e como ela está na indústria e como ela tem que se adequar às novas tendências mundiais de reciclagem, de reuso das peças. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho